Fala galera da Vemais, boa noite pra vocês. Tô passando aqui rapidinho pra gente fazer um grande rescaldo da live que teve hoje lá no canal Atenção Vascairos. Eu recebi o Flávio Dias, também o Cristiano da CG Segurança Eletrônico, José Cláudio Leão da Leão Barcelos e também o Renan Corrêa, que é do nosso grupo de Telegram. A gente comentou muito sobre essa fase do Vasco, essa fase que não tá muito boa não. O Vasco aí vem jogando mal, não vem dando muita esperança ao seu torcedor e a gente debateu um pouco sobre isso. Como é que será que o Vasco vai melhorar pra partida de segunda-feira? O que o Vasco precisa fazer para melhorar pra esse jogo? Será que é trazendo um fato novo? E qual seria esse fato novo? A gente achou muito difícil ter esse fato novo já agora na segunda-feira, mas a gente espera que o time sim melhore um pouco a sua condição pra esse jogo contra o Ceará. O Vasco precisa vencer, se vencer sairá da zona de rebaixamento, até porque é um confronto direto. O Vasco tem 24 pontos, o Ceará tem 26 e o Vasco precisa muito da vitória. Então agora eu quero bater esse papo que eu bati lá com vocês. O que vocês acham que o Vasco precisa melhorar? Na minha opinião, eu acho que o Vasco precisa desse fato novo, mas é um fato novo de jogadores. Eu acho que o Vasco precisa mudar um pouco a maneira de substituir, substituir mais cedo e também substituir com jogadores diferentes. Eu acho que não dá mais pra gente continuar apostando em Lucas Santos, em Vinícius, em todas as partidas. Eu acho que chegou a hora de Juninho virar não só titular, mas também virar uma grande opção pelo talento que tem e também por ser um jogador diferente dentro desse elenco. É um jogador que a gente percebe que ele tem a capacidade de quebrar linhas, uma coisa que vem fazendo falta no time do Vasco. A gente viu no jogo contra o Bragantino que o Juninho até deu uma assistência, que ele foi o melhor em campo. Foi o jogador que procurava, que pega a bola, domina e já gira pra frente. No time do Vasco muitos pegam a bola e giram pra trás, o que atrasa muito o jogo, na minha opinião. Então eu acho que o Vasco com o Juninho tem tudo para melhorar. Outro jogador que eu gostaria muito de ver são jogadores da base. Na verdade, outros jogadores que eu gostaria de ver são jogadores da base. Então eu acho que a gente já está careca de saber, mas jogadores que eu gostaria muito de ver. Caio Lopes, por exemplo, achou um jogador interessante para o Vasco ter no banco. Seria uma boa opção. Entre apostar no Marco Júnior e apostar no Caio Lopes, que já tem 20 anos e está estourando a sua idade nos juniores, eu acho que é hora dele subir, começar a treinar com o time de cima e começar ali procurar uma vaga no banco. Outro jogador que eu gostaria muito de ver é o MT. O MT é um jogador interessante. Eu acho que é um jogador que o Vasco não tem no elenco. É um jogador que é alto, tem um bom parque físico e sabe prender a bola. É habilidoso. O MT faz várias posições, mas eu gosto dele jogando pelas pontas. E acho que pode ser um jogador interessante. Apesar dele não ser tão veloz, ser um jogador mais de cadência, pode ser um jogador até para substituir o Martim Benítez quando o Vasco vier com a ausência do argentino. O Martim Benítez a gente não sabe se volta ainda para esse jogo de segunda-feira. Então quem sabe o MT pode ser um jogador interessante para o Vasco ter ali no elenco. Entre apostar no Iago Pikachu improvisado ou no menino da base, eu acho que chegou a hora dos meninos subirem. Chegou a hora dos muletes da base. E por último, outro jogador da base que eu gostaria muito de ver no time profissional já agora é o Arthur Salles. Não para ser opção, não para ser opção não, não para ser um jogador para ser titular ou ser um jogador de primeira opção no banco de reservas. Mas acho que a temporada do sub-20 que o Arthur Salles vem fazendo é muito boa. Ele já merece também uma vaguinha no banco. Eu acho que é um jogador que já pode começar a treinar com a equipe profissional e descer para jogar com o sub-20. Eu acho que o Vasco está desperdiçando um talento, está desperdiçando um jogador. Tudo bem que o Arthur está no seu primeiro ano de juniores ainda, mas é um jogador interessante sim para o Vasco ter na sua equipe, para o Vasco ter aí na equipe principal. Além disso, eu acho que agora chegou a hora do treinador Ricardo Sapinto, mesmo com Covid, botar aí, resolver a questão e se impor. Eu acho que ele precisa fazer a prelição, nem que seja por zoom. O treinador Ricardo Sapinto tem que estar junto nesse momento da equipe, mesmo à distância. A gente sabe que o distanciamento social é importante, a gente sabe que ele não pode estar presente no estádio, mas ele tem que dar um jeito, ele tem que aparecer para os jogadores e tem que dar a mensagem que estamos todos juntos. Ele cobrou tanta união, chegou a hora agora do treinador Ricardo Sapinto mudar também um pouco esse sistema do time do Vasco. Mesmo que ele não vá aos treinamentos essa semana, que ele está impossibilitado, o Vasco não pode ficar refém de jogar com três adeiros eternamente. A minha opinião é a seguinte, eu acho que se três adeiros está dando uma consciência defensiva legal, mas o time não está produzindo, jogue com três volantes. Eu acho que a gente agora tem que começar a variar um pouco mais as táticas do Vasco. Essa tática de três adeiros já está manjada, o Vasco agora, todos os adversários dão a bola para o nosso time e o nosso time não produz nada por falta de competência técnica e também por falta de jogadores no meio de campo. A gente percebeu no jogo contra o Defensa e Justiça que o Vasco não tinha jogadores suficientes para ameaçar a equipe, tanto que começou a ameaçar quando os adeiros adiantaram a linha, o Miranda lançou, o Leomato se cruzou por Germancano, mas mesmo assim muito pouco, muito pobre. O Vasco é um atacante, tem 20 gols na temporada, é hora de maximizar esse jogador que pode sim fazer a diferença e pode sim mudar o ano do Vasco. Eu acho que é hora do Vasco começar a pensar em sair da zona de rebaixamento e o jogo contra o Ceará é fundamental para isso. Eu quero saber a sua opinião e gostaria também de pedir, já que a gente vai chegando ao final desse vídeo, para você se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Aqui no Avemais a gente tem muito resenha, muito conteúdo. E lembrando que amanhã, a partir das 5 horas da tarde, o nosso Emerson Rocha vai fazer uma live raiz no nosso Atenção Vasco. É isso mesmo, uma live raiz. Ele quer muito a participação de você, torcedor. Quer que você mande mensagem, mande perguntas, mande dúvidas. Vamos debater a situação do Vasco e ter um jogo importantíssimo nessa segunda. Valeu? Para encerrar de vez, curta nossas redes sociais. A gente está no arroba vascanos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. Um excelente final de sábado para vocês. Cuidem-se todos e até amanhã. Nossa live é às 5 horas da tarde. Vote com consciência amanhã. Tchau, tchau.